Fala pessoal do You, tchau no Harder, segue aí, e mano, reta final dessa porra já, nem acredito mano, como o tempo voa, caralho, penúltimo vídeo da saga de assaltos e SMGs aí, nosso teste de performance, e aos novos inscritos, valeu por estar me seguindo, se você ainda não viu os demais vídeos da saga aí, faz um tour pelo canal aí, de dar uma avaliada, mesmo se tiver uma opinião ao contrário aí, você que é de fora também, ou que já é inscrito do canal aí, seguindo a gente, deixa um feedback aí que é sempre importante, mano. Bom, primeiro de tudo, vamos recapitular alguns critérios aqui, as kills, estão sendo somadas com os scorestreaks, e o que eu tiver usando na classe, como por exemplo, bomba, mais a arma de especialista, vai contar também, na soma total, das kills da partida, no teste que a gente tá fazendo. Mas, mano, e quando essa porra acabar, o que você vai fazer? Falando de projetos futuros aí, eu tô pensando em fazer uma parada diferente, mas não só com o gameplay de COD, velho. Mas, se é louco, então o bagulho já era, vai acabar? Não, caralho, não é que vai acabar, mas eu pretendo fazer uma parada diferente pra não deixar o bang muito monótono, tá ligado? Não deixar o canal tão linear assim. Eu vou pensar num bang diferente pra gente tá lançando semanalmente aí. Mas todo esse tempo que você tem pra gravar, você não faz porra nenhuma, mano? Você é vagabundo, Joe? Não, não é que eu sou vagabundo, tô sem trampo por enquanto aí, mas quem souber de alguma coisa aí, pode tá me falando aí que eu tô precisando pra caralho aí, o bagulho tá foda, mano. Então, por enquanto, nesse tempo livre aí, vamos tentar chamar nos gameplays aí, dar uma focada nos gameplays, porque com o tempo dá pra fazer, né, mano? É de boa, então, a gente pode tá fazendo pelo menos umas três vezes por semana aí, sei lá, se tiver tempo pra gravar e editar, então fica de boa aí, mano. Então, mas voltando ao vídeo, mano, essa minha war, massault foda, mas nas partidas que eu jogo, mano, eu vejo poucos caras jogarem com ela. Porém, das poucas vezes que eu joguei aqui, eu me dei bem, mano. Ela tem um fire rate um pouco fraco, no entanto, devagar até, mas pra uma assault, o dano e o alcance dá pra aprovar logo de cara, eu acho, né? Minha opinião. Se a minha opinião for diferente aí, deixa nos comentários aí. Velocidade de recarga, moderada. Velocidade de mira, moderada também. Ah, mira de ferro, eu acho ela boa. Dá pra tirar tranquilo uns headshots aí, se você tiver... Na fase de dourar a arma ainda, dá pra você tirar de boa os headshots. Mas, dispensando, você tem que usar um head-dot aí, colocar uma mira mais precisa, acho que não acho tão necessário assim no caso da main, mano. Mas vamos aí. Caralho, mês de março, 2016, domingão de calor aí. Dias passados com chuva, frio, manifestação, doideira, confusão, avião caindo, caralho, A4 no jornal, mano, só desastre, velho. Mas antes que eu esqueça de falar, na descrição, o link da página pro acompanhamento, tá deixando os resultados pra seguir a reta final, pra gente saber qual arma que vai levar a fama de melhor arma por aqui, mano. Tem até uma página no face lá com os resultados detalhados que eu vou tá colocando no link da descrição, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas aí. Meio ao ar, tiro na costela, tiro no toba, encamperar tá fudido, então bora avaliar. Aí de perto, mano, o bagulho já... Dá pra ver que é a milhão, vamos ver de longe. Ah, aqui o cara vai me matar, tô com pouco sangue, mano, cê é louco. Cercado, um aqui, o tacular, um trouxa aqui. Tchau. A média distância, ela é boa. Mano, ela é uma arma boa, não que eu diga isso em todo vídeo, eu falo de todas as armas, que todas as armas são boas, não é isso. Eu acho que umas se destacam melhor do que as outras, mano, caralho, fala direito ao roubado. 15? Vamos tentar seguir pro 16, 56, o time tá ganhando aí, mano, 4 minutos de partida. Viado. Pra quebrar o recorde de 26 aí, mano, da HV30, que é a atual. A gente conseguiu quebrar no vídeo passado o recorde da... Da Faro, mano. O que eu já desconfiava é que a gente ia quebrar com a HV30, porque ela tem um Fire Rage poderoso, mano. Essa aqui não tem, mas é... Vamos tentar mesmo assim quebrar o recorde dela, porque a main é uma arma boa, mano. De novo falando, mas ela é boa mesmo. Caralho, cai no buraco, viado. 17, barra 13. Consegui pro 18, 19, até a gente chegar no 26, pelo menos encostar, mano. A gente, pelo menos encostar, já dá pra dar uma esperança aí que a gente vai quebrar, mano. 5 minutos já, a partida tá milhão, mano. O time tá... Tá engajado nessa porra. Faz tempo que eu não vejo time assim, mano. Esse time ante arrombado é foda de cooperar. Caralho, velho. Tá osso, hein? Será? Eu vou tentar. Vou tentar pra conseguir, mano. Essa caminhada vai ser longa, velho. Penúltimo vídeo, o último vai ser o da Shiva. Eu considero... Mano, a pior Assault. Mas é uma opinião pessoal, mano. Tem cara que gosta de jogar com a Shiva, tem bastante vídeos no YouTube aí... De gameplays de sucesso com ela. Mas eu não considero... Uma arma boa pra você jogar, mano. Principalmente em mapas curtos, como é o Combine. Esse mapa aqui eu acho que até que vai, mas não... Eu não consigo tirar muito a kill com ela. Double kill aqui. Essa daí é viado. É. Quase. Medal... Double kill, caralho. Tá com lag na medalha, o bagulho tá ruim pra chegar, mano. Falar em lag, esse code aqui tá foda, velho. Direto partida com lag, eu não tô conseguindo gravar... Decentemente quase uma partida sem lag, mano. Tá foda de achar até, mano. E antes não era assim. Caralho, velho. Cartão novo aí, faz tempo que eu não troco. Ah lá, o carinha nem consegue andar, um lag do caralho, velho. É a minha conexão, é o... O host, é o jogo, sei lá que porra que é, nem sei mais, velho. O pior é que eu coloco os outros jogos aqui, o bagulho vai de boa, mano. Qualquer outro jogo, eu jogo online de boa. Mas o code tá com umas putaria, que o bagulho não... Tá respondendo bem, mano. Servidores. Não sei o que acontece, os caras atualizam, lançam os updates, mas parece que não resolve. E aí, mano, será que a gente vai conseguir quebrar? Caralho. Mano, caralho, velho. Eu tava esperando muito mais, mano. Aí, velho, tá acabando já. Vai, mano, puta que pariu. Falei que a main é foda, velho. Já precisando do ar pra ficar positiva aí, pode puxar ela que é... Que o bagulho é louco, mano. Aí, 25 kills. Caralho, velho. Tá acabando, velho. Pelo menos encostar. Vamos aí, vamos aí. Aparece alguém. Aí, otário. Aí, velho. Conseguimos. Valeu. Se inscreve aí. Falou aí. Tchau. Tchau. Tchau.